Jornal da Menina, entrevista. Vamos conversar com a secretária do meio ambiente de Balneário Camboriú, Maria Luíza Lenzi, porque nós tivemos uma reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental, APA Costa Brava, em algumas discussões sobre o zoneamento ecológico e econômico. E a gente quer saber de você, secretária Maria Luíza, o resultado dessa reunião, como foi? Oi, boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Menina. Oi, boa tarde, boa tarde a vocês ouvintes. Então, nós estamos fazendo reuniões semanais do Conselho Gestor da APA para dar encaminhamentos ao plano de manejo, esse documento que já está aí em discussão há quase 20 anos. Na última reunião da semana passada, na quinta-feira, nós conseguimos fechar, aprovar o plano de manejo, algo assim que é um anseio muito grande daquele pessoal daquela região. Havia ainda em discussão dois pontos muito rápidos de avaliar na parte do zoneamento. Então, o texto que tinha ficado em dúvida foi aprovado pelos conselheiros e também foi apresentado o resultado do trabalho, do grupo de trabalho que analisou os planos e programas. Esses planos e programas que vão ser colocados em prática assim que o plano de manejo estiver aprovado. E aí, essa parte também foi aprovada pelos conselheiros. Então, encerrou-se as discussões do plano de manejo e agora começam só as etapas de organização desse documento, que ele precisa agora ganhar uma nova diagramação, ser feita uma revisão textual, mas, em resumo, o plano de manejo está aprovado. As discussões se encerraram. Muito interessante, né? São mais de 20 anos esperando por este que é um plano importante para essa região, né? Exatamente. 20 anos de discussão, porque a APA foi criada há 20 anos atrás e toda a unidade de conservação precisa ter um plano de manejo. Nós temos duas unidades de conservação aqui do município, que são geridas pelo município, que é o Parque Ecológico Raimundo Malta, que também não tinha plano de manejo, agora já tem, e a APA Costa Brava, que vem discutindo o plano de manejo nesse período todo. Já houve várias formações do conselho, várias discussões, vários documentos sendo apresentados, mas, ultimamente, nós temos discutido em cima de um documento final que foi solicitado pelo Ministério Público. Esse documento está sendo analisado, foi, então, finalizado as discussões e as alterações votadas pelos conselheiros, né? Importante destacar, eu acho que todas as propostas pensadas para a área da APA foram analisadas. Tudo que se avençou sobre aquela área foi apresentado para os conselheiros e foi votado aquelas que os conselheiros entenderam ser o melhor para a área. Então, é um plano de manejo bastante democrático, criado de forma bastante transparente, com participação da população. Então, temos realmente um documento aí construído por várias mãos. Esta discussão, essa etapa, digamos assim, né? Agora já está praticamente tudo certo. Qual é o próximo passo agora e a expectativa, então, de aprovação? Então, o próximo passo é nós buscarmos um profissional que possa sintetizar todo esse documento, uma vez que, como ele foi feito por várias mãos, ele está aí com vários textos, né? Discutido por profissionais diferentes. Então, nós precisamos fazer uma revisão textual, organizar a ortografia gramática, diagramação, né? Organizar o material. O documento que existe estava incluindo a praia de Laranjeiras dentro da APA e, oficialmente, Laranjeiras não faz parte da APA. Então, os mapas precisam retirar essa informação. Aí, com os mapas refeitos, esse documento sendo feito a revisão textual, o plano de manejo está apto a ser dado à última lida pelos conselheiros e, aí sim, entrar em vigor. Então, nós temos o plano de manejo aprovado pelos conselheiros, mas ele não está vigente ainda, né? Então, quando ele finalizar toda essa parte de revisão textual e gráfica, nós vamos para a etapa, daí sim, através, provavelmente, de um decreto, oficializar ele como um documento que pode ser seguido pelos munícipes e pelas análises de projeto. Esse ano ainda, né, secretária Maria Heloísa? Ah, com certeza, esse ano ainda. O que falta agora é a parte mais rápida de ser feita. Então, a gente tem esperança de, esse ano ainda, nos próximos meses, um, dois meses, no máximo, a gente estar com esse documento ok para ser seguido ali na região da APA. Secretária de Meio Ambiente, Balneário Camboriú, Maria Heloísa Lenz. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos vocês e aos ouvintes. Jornal da Menina E aí E aí